Encontrei você Joia rara, preciosa, sua ternura me encantava Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um manjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia, carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia, carinha de ancho vem me encantar Ah, ah, ah Encontrei você Joia rara, preciosa, sua ternura me encantava Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um manjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia, carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia, carinha de ancho vem me encantar Laia, laia, carinha de ancho vem me encantar Doce menina que planta o amor Sua alegria me iluminou Felicidade, felicidade sempre tem aqui Felicidade sempre tem aqui Então vem comigo que eu canto pra ti Laia, laia, cainha de ancho me faz sonhar Laia, laia, carinha de ancho vem me encantar Laia, laia, carinha de ancho me faz sonhar Lá, 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 carinha de Anju vem me cantar Lá, 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 carinha de Anju me faz sonhar